Veja, eu resolvi hoje, hoje não, resolvi esses dias, que eu ia tentar trazer, na grande maioria das vezes, receitas que a gente espera, por exemplo, amanhã, sexta-feira santa, domingo, domingo de páscoa, mas dentro dos critérios que a gente tá, de não conseguir encontrar tudo que a gente encontrava com tanta facilidade, dos preços das coisas, então eu resolvi fazer uma versão de um bacalhau, mas presta atenção, de um bacalhau que a gente faz ao forno, e eu faço na panela elétrica também, fica maravilhoso, de um jeito prático e econômico, só que, pensando que muita gente, e hoje em dia mais do que nunca, né, não tem dinheiro pra conseguir comprar o bacalhau, mesmo sendo um bacalhau como eu comprei, ele já em lascas, ele desfiadinho, aquele bacalhau de uma qualidade inferior, eu pensei no seguinte, que minha mãe também fazia, porque a gente também, todo mundo, né, tem épocas da vida que são bem complexas, a gente fazia essa mesma receita com cação, então dá pra você fazer com cação, com qualquer peixe que você consiga fazer postas, dá pra fazer com corvina, então um peixe que você consegue fazer postas, você pode fazer do mesmo jeito, tá? Olha, eu vou passando os ingredientes todos aqui, vai anotando aí, mas depois, nas redes sociais também do programa, você pega a receita certinha, tá? Olha, são 500 gramas de bacalhau, ou então de cação, ou como eu disse, um outro peixe que você consiga fazer em postas, 400 gramas de batatas, 2 pimentões cortadinhos em tiras, 2 cebolas, 4 tomates, 4 ovos cozidos, azeitonas a gosto, cebolinha ou salsinha a gosto, azeite e pimenta do reino e sal. Gente, vou mostrar o bacalhau pra vocês, pra vocês entenderem, e verem como que esse bacalhau aqui, que eu comprei em Lascas, eu paguei o quilo dele, acho que foi 37, alguma coisa assim, eu comprei meio quilo, vou colocar aqui na frente pra você ver, o que que eu fiz, ó, gente, é daquele bacalhau, fininho, aquele bacalhau barato, você pode comprar até merluza, que também fica legal, merluza salgada, tá? Ó, tô até mostrando pra você ver, que é bacalhau fininho, e mesmo assim, vai ficar espetacular. Se você quiser fazer, até com pescada, com pescadinha, só toma cuidado, porque ela desmancha muito fácil, né? Então, você vai ter que montar de uma forma que não fique movimentando muito, pra não quebrar a pescada. O que que nós vamos fazer nessa montagem? Ó, e? Agora, ó, vamos montar nossa receita, só lavar a mão rapidinho. Gente, receita facílima, o que que vamos fazer? Na base, aqui eu tô fazendo na panela elétrica, tá? Se você for fazer na assadeira, pra colocar no forno, o princípio é o mesmo. Batatinhas aqui na base, faz uma camadinha de batata, eu tô com a panela desligada, tá? Ó, batatinha desligadinha, desligadinha a panela, aí a gente vai colocar um pouquinho, vou pôr a cebola antes. Gente, eu coloquei mais ou menos, depois na receita, a sequência do que a gente vai fazer. Mas aqui não tem uma sequência a ser seguida. É, vai pôr um dos ingredientes que você vai usar na receita, em camadinhas, tá? Não precisa também se preocupar em depois, você manter a mesma sequência dos ingredientes. Aqui eu misturei azeite com um pouquinho de alho, como eu vou fazer o bacalhado, e o mesmo vale para outros peixes, esse alinho dá um gosto maravilhoso. Vamos pegar um pouco do bacalhau, lembrar, eu dessalguei o bacalhau, eu coloquei ele para ferver depois que eu dessalguei, por 10 minutinhos, tá? Pouquinho mesmo, 10 minutinhos, porque ele vai acabar de cozinhar aqui. Ah, eu quero comprar um bacalhau grande. Pode comprar, tanto que melhor. Ó, agora um alinho em cima do bacalhau, um bacalhau mais alto, pode fazer. Pode fazer com corvina, acho que com a pimentinha. Pode fazer com salmão, posta de salmão. Pode fazer com... como que é? Cação, também fica ótimo. Aí vamos pegar o ovo, que eu adoro ovo cozido. E vamos colocar, ó, umas rodelinhas aqui também. Gente, isso aqui é para facilitar e você não tem noção do sabor que dá essa misturinha. Umas azeitonas, pode ser a preta, mas eu só tinha a verde. Então, eu falei, já que só tem tu, vai tu mesmo, viu, azeitoninha? Ó, um fiozinho de azeite por cima. Aí você vai me perguntar, por que você não pôs nos cantinhos? Porque depois você vai ver que ele vai acabar se acomodando. Ele vai, ó, a gente vai colocando a batatinha agora e vai dando aquela apertadinha, porque os ingredientes todos, ó, vão se acomodando melhor. E a gente vai ficando com um sabor incrível isso tudo. Ó, azeitinho com alho, de novo, olhinho moído, picadinho. Aí você vem com o pimentãozinho por cima. Olha, hoje já fica uma delícia, mas se você comer no outro dia, então, meu senhor, fica mais gostoso. Agora a gente vem com mais uma camada de bacalhau. Ó, bacalhauzinho. Agora vamos colocar mais tomatinho. E aí você vai finalizar com o restante das batatas, restante dos pimentões e o ovo cozido, picadinho do mesmo jeito. Vai jogar, regar com azeite e tampar a panela ou levar pro forno, tampar a panela elétrica e deixar até que você veja que ferveu bem, tá? No forno, cobre a assadeira com papel alumínio e deixa numa temperatura 160 graus até você ver que ficou bem suculento. Eu não gosto muito de tempo pra isso que é mais no olhômetro, tá? Prontinho! Sentindo o cheirinho, Neri? Olha! Gente, ó, ó como já tá ficando. Ai, que cheiro bom! Aqui a gente tem que deixar tampadinho numa temperatura mais baixa, tá? Pra não pegar no fundo. E aí, ó, a gente vai deixar, ele vai começar a cozinhar todos os legumes, então a cebola, o pimentão e tudo mais e o tomatinho vai cozinhando e vai soltando um caldinho. Só finalizei com a salsinha e com um fiozinho de azeite, tá? Pra ficar bem, bem, bem gostoso. No forno, gente, montagem é igual. Faz por camada, do jeito que você achar que fica mais legal. Só a última, a primeira camada, o legal que seja de batata, tá? Pra não grudar o peixe no fundo. Vai pôr no forno, cobre com papel alumínio, forno, 150, 160 graus, até que você perceba que o tomate ficou maciozinho, já deu uma amolecidinha, o pimentão também e que tá tudo, ó, ficando super gostosão. E aquele azeitinho por cima. Olha, vou continuar, gente, só deixando aqui, monitorando, pra, se você perceber, tá cheirando, principalmente na panela elétrica, que tá pegando um pouquinho no fundo, pega um pouquinho, mas muito pouquinho de água, até mostrar pra você quanto, ó. Uma colher de sopa, mais ou menos. Vem, ó, e dá só uma jogadinha por cima. É pouquinho, não é pra encharcar, não, tá bom? Só ensina isso até começar a soltar água, o tomate, o pimentão, e aí você não precisa colocar mais nada. Olha, vou continuar, gente, só deixando aqui, monitorando, pra, se você perceber, tá cheirando, principalmente na panela elétrica, que tá pegando um pouquinho no fundo, pega um pouquinho, mas muito pouquinho de água, até mostrar pra você quanto, ó. uma colher de sopa, mais ou menos. Vem, ó, e dá só uma jogadinha por cima. É pouquinho, não é pra encharcar, não, tá bom? Só ensina isso até começar a soltar água, o tomate, o pimentão, e aí você não precisa colocar mais nada. Alex, tem uma pesquisa que eu sei que você bem fez? Fiz. Vamos ver se você buscou nos melhores lugares, qual o custo dessa receita. Vamos, vamos colocar a arte bem rapidinho na tela, Cátia, só pro pessoal ver, ó, tipos de bacalhau desfiado, a gente pegou o preço máximo e o preço mínimo, tá? Pro pessoal de casa dar uma olhada. O bacalhau desfiado, mínimo ao quilo, dá pra achar por R$35,89, tá? O máximo... Eu paguei R$38,00. Ah, então tá bom, a variação, o máximo R$41,28. Tá bom. Ó o lombos de bacalhau lá, vou ler pra você. Sim, a receita vai meio quilo. Meio quilo, R$44,90 entre o mínimo, agora se não pesquisar direito, pode pagar até R$100,00, tá, Cátia? Tem que ficar de olho. Mas o lombo, gente, tem que tomar cuidado, sabe por quê? Tem gente que fala que é o lombo, mas vem um pedaço daquela ponta do bacalhau, da parte mais fininha, por baixo. Então, às vezes, é barato desse jeito porque não vem totalmente alto. Mas mesmo assim, tá num preço bom, os R$44,00, né? Tá bom, o baixo tá bom. E a batata é de 4 a 6 o quilo. O azeite, Cátia, que dá aquela variada. Um basicão, R$13,70, mas você acha azeite até de R$81,00. Tem que aí ver quanto é que você tá disposto a pagar também, né? Você sabe esse aqui que a gente coloca na nossa garrafinha? A gente compra num supermercado que vende em grandes quantidades 5 litros. Olha! E aí a gente paga e é um azeite bem gostoso, bem baratinho. E aí a gente faz o quê? Vai enchendo a garrafinha. Tá. E aí você...